Olhe pra mim Você pode ver Que eu não Mudei Tudo o que eu sei E até o que eu já esqueci Pra ter Você Verdadeiro amor Verdadeiro amor Verdadeiro amor Enfim, um dia A gente se encontrou Tanto que eu quis Através de mil virações Até Mudar Vento solar Minha sede sempre aumentando Por onde andar Que seja sonhando Verdadeiro amor Verdadeiro amor Verdadeiro amor Verdadeiro amor Depois te digo bem Teus braços me refazem a Memória diz Pra eu acreditar no tempo E ir também Além do impossível Num sonho indivisível Eu sei bem de mim Te quero assim Sempre assim Eu te quero assim Só pra mim Teo Mas Mâcura Meu amigo Vem Be Fe Eu Eu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal